Olá amados, maravilhosos, após o Senhor da Deus Ei, nós não podemos colocar a culpa em Deus não, não se esqueça disso Pois Deus, Ele é o dono do tempo As chuvas estão vindo porque nós clamávamos do Senhor Está o tempo seco, se deram de chuva Agora você vai reclamar que a culpa é de Deus das mortes que estão ocorrendo? Pelos deslizamentos, pelos desmoronamentos? A culpa é do homem Que quer construir onde não pode construir Faz a construção do jeito que ele quer Observe o que o homem faz de errado O homem não pergunta para Deus se ele pode construir a casa onde ele estava construindo Agora as casas desmoronam, a culpa é de Deus? A culpa nunca é de Deus Deus é o mentor das nossas bênçãos, não se esqueça Ele é o poderoso, Ele é o majestuoso, Ele é o glorioso Não reclame, não murmure, não indague a Deus Antes, o adore, o glorifico, o agradeço pela sua vida Se você está morando em um local perigoso Cuidado Tente reformar a sua casa, tente refazê-la Porque no caso, você é o problema da sua vida Você é o principal inimigo da sua vida Em nome de Jesus Fique na paz, o Senhor não se esqueça Deus não é o culpado de nada Em nome de Jesus Amém?